Eu passo a palavra agora ao nosso convidado Joaquim Teixeira, são os Açores que estão em cima e o desafio é elucidar-nos como ultrapassar as adversidades climáticas de um clima tão traiçoeiro ou pelo menos tão diferente daquele que estamos habituados, embora estejamos em contexto de clima moderado ou temperado igualmente ao que temos aqui no continente, mas a palavra moderado aqui de facto aplica-se de maneira distinta, não é? Sem dúvida. O que eu vou apresentar é o resultado, ou é um excerto do resultado de um trabalho de investigação que eu fiz no âmbito de uma pós-graduação em construção e reabilitação sustentável, cujo tema versava soluções técnicas para a eficiência energética e edifícios nos Açores, ou um caso de estudo com a aplicação do conceito Passive House. O objetivo deste estudo era demonstrar a existência das soluções técnicas construtivas adequadas ao clima e ver de que forma é que o conceito Passive House poderia ser aplicado nos Açores. Apresentando as soluções técnicas, tendo em conta um caso de estudo sujeito à metodologia de cálculo do Passive House. Este estudo teve algumas limitações, necessariamente porque eu quis fazer a comparação entre 21 locais do continente. Isto é, utilizei três localizações nos Açores, Angra do Erismo, Horta e Ponta Delgada, uma localização na Madeira, ou no Funchal, e 17 localizações no continente. E atendendo a isso, tive que tomar uma premissa, uma limitação, uma premissa de não intervenção na solução arquitetónica para ajustar à zona climática. Depois, por outro lado, o caso de estudo é um projeto que foi desenvolvido para uma localização, não importa agora qual é, mas que apresentava grandes vãos orientados a sul e isso era adequado para essa localização. Depois, os outros aspectos meramente técnicos, vou passar à frente deles. Ora bem, antes de irmos para o caso de estudo em concreto, se analisarmos, não somente a qualidade, não somente terem em atenção a qualidade no ar, no que respeita à presença de contaminantes e também a temperatura, nós temos outro pormenor que é importante para garantir a qualidade e o conforto ambiental para os utilizadores, que é a umidade. Estes gráficos que nós vemos aqui projetados, já são muito conhecidos, o da esquerda aparece numa publicação do arquiteto Francisco Moita, datada de 1985, mas ela, ao fim e ao cabo, resulta de uma outra também, já muito mais antiga, da década de 50, de um autor alemão, em que mostram nitidamente, ambas mostram nitidamente quais são as zonas de conforto e para que umidades e temperaturas é que, ou relação entre umidade e temperatura é que corresponde ao binómio confortável, ao menos confortável, mas ainda numa gama de conforto e àqueles que, de todo, são confortáveis. E também os efeitos que isso tem nas próprias edificações, como, por exemplo, uma temperatura elevada e uma imidade relativa elevada serem propícios ao desenvolvimento de bolores. Ou uma temperatura muito baixa e uma imidade relativa muito baixa serem propícios ao desenvolvimento de doenças respiratórias. Ora, efetivamente, existem algumas normas, vêm-se em rodapé, não se vê muito bem, a ISO 7730, a ISO 14415 e a ASHRAE 55, de 2017, acabam por apontar valores mínimos e máximos, quer para a temperatura, quer para a umidade, num contexto de projeto. Em concreto, a ISO 7730, que aborda a ergonomia do ambiente térmico, indica que a umidade relativa deve situar-se entre 30% e 70%. São, como vemos ali, aqueles retângulos a vermelho e a verde, o retângulo a vermelho representa, no inverno, os limites extremos, quer da umidade relativa, quer da temperatura, a umidade relativa entre 30% e 70%, e a temperatura entre 20 e 24 graus, e, no verão, a temperatura entre 23 e 26, e a umidade relativa também entre 30% e 70%. Como vamos ver mais à frente, no caso concreto do Passivause, estabelece que a zona mais confortável, em termos de temperatura e umidade, é sensivelmente igual a esta, portanto, o mínimo de temperatura, efetivamente, é os 20 graus, o mínimo de umidade e o máximo de umidade, efetivamente, são os 30% e os 70%. No que diz respeito ao máximo da temperatura, não é exatamente assim, ela é progressiva no aumento de temperatura, à medida em que se reduz a umidade. Vamos ver mais à frente. Ora bem, indo em concreto ao clima açoriano. O clima açoriano é temperado e úmido, o que representa um desafio. E tem uma reduzida amplitude térmica diária no verão. No âmbito do meu trabalho, estudei muitos gráficos, fiz muitos gráficos para perceber como é que... Estes dados que aqui se vêem são os dados recolhidos da base de dados climática do Passivose Instituto para a Horta, em concreto. Mas, analisando para as várias localizações, não só da Horta, mas em outras localizações nos Açores e no continente, estudando mais em específico o caso dos Açores, mais concretamente a Horta, porque é o que apresenta maior umidade relativa, comparativamente com as demais localizações nos Açores. E dos vários gráficos que estudei, acabei por concluir que havia aqui desafios potenciais, que é o facto de nós termos uma umidade relativa no exterior das edificações, superior àquela que nós desejamos ter dentro das edificações, como vimos nos gráficos atrás. E mais ainda, se nós quisermos fixar uma umidade absoluta de 12 gramas por quilo, que é o que fixa precisamente a norma Passivose, não mais do que 12 gramas por quilo, nós vemos que a umidade relativa teria que baixar significativamente e a umidade relativa no exterior das edificações é superior a essa. E depois ainda tem aqui um outro pormenor a acrescer, é que a pressão de vapor, em função destes dados, a pressão de vapor no exterior das edificações é superior no interior das edificações. E o que é que isto significa? Significa que a tendência é a bombagem da umidade de fora para dentro. E isto é um desafio técnico que tem que ser ultrapassado e não são as construções tradicionais com as soluções tradicionais que o ultrapassam. Analisando as 21 localizações, tal como eu falei, no que respeita à frequência de sobreaquecimento, e esta análise já feita utilizando o PECA Descalco do Passivose Instituto, e comparando as diferentes localizações com o mesmo projeto, o mesmo caso de estudo, verifica-se que os ensaios foram feitos considerando sem ventilação natural noturna e com ventilação natural noturna, para nós percebermos que a ventilação natural noturna efetivamente é um bom contributo para o orjamento das edificações. Mas que não vai resolver o problema nos Açores, porque o clima é úmido e estamos com a ventilação natural noturna nos Açores só estaríamos a colocar umidade dentro de casa. Ora bem, por este estudo nota-se que efetivamente existe uma melhoria com a ventilação natural noturna, mas com aquele projeto nós vemos que o mesmo projeto para as diferentes localizações nós vemos resultados muito diferentes. Nós vemos locais em que são os que estão a ver de escuro, em que passam de imediato os critérios Passivose, e vemos, por exemplo, aqueles que estão a vermelho, em que estão muito acima dos limites estabelecidos pelo Passivose Instituto, segundo o padrão Passivose. No que respeita à elevada umidade, nós vemos a horta no topo, precisamente, é que apresenta, isto são valores, a frequência de elevada umidade, obviamente dentro da edificação, com o mesmo projeto analisado nestas 21 localizações, e nós vemos que, por exemplo, em Bragança não tem problema nenhum, não tem em Bragança, nem em Manteigas, nem em Castelo Branco, por exemplo, ou seja, toda aquela mancha verde muito escuro passam os critérios Passivose. E sem e com ventilação noturna, nós vemos que alguns locais melhoram, por exemplo, Santarém e Beja, melhora significativamente, fazendo ou promovendo a ventilação natural noturna. Melhora no Funchal, Angra do Iruísmo e Ponta Delgada, mas não é o suficiente para passar os critérios Passivose. E pode-se fazer esta pergunta, mas melhora e é úmido? Bem, é úmido, mas a umidade não é constante ao longo do ano, ela é variável, portanto, é possível haver situações em que haja algumas melhorias, mas não é o suficiente para passar. Estes mapas, isto é a representação igual, simplesmente no mapa, e isto é só curioso para se perceber, que a zona do país em que cumpre no que respeita à umidade, dentro das edificações, é o norte do país e a zona interior. E as zonas em que os resultados são piores são mais as zonas do litoral e do sul, e as ilhas, naturalmente. O PECADES de cálculo do Passivose envolve muitos separadores, são 36 separadores. Eu queria mais 4 para poder fazer o meu estudo, e neste estudo, a análise que eu fiz, muito embora o PECADES de cálculo faça um cálculo, eu apresente os seus resultados sob a forma de resultados anuais, eu tive que fazer os cálculos ao nível mensal, e estes cálculos estão lá dentro do próprio PECADES, os cálculos são todos feitos a nível mensal, simplesmente eles são apresentados a nível anual. E eu tive que fazer a análise a nível mensal, e para isso desenvolvi algumas folhas, alguns separadores de cálculo, para apresentar os resultados a nível mensal, e aqui verifica-se que para a horta, que é aquele que apresenta os resultados mais gravosos, nós verificamos que na frequência de sobreaquecimento e na frequência de excessiva umidade, há meses, são aqueles meses, no primeiro caso da frequência de sobreaquecimento, são os meses de julho, agosto e setembro, e é aí que precisamente são excedidos os valores limite da norma passiva-alvo, nos outros meses não há problemas, e no caso concreto a frequência de elevada umidade, são os meses de junho a outubro. E nós temos uma situação de desconforto dentro das edificações, precisamente, é aquela mancha à laranja numa barra ali no meio, são precisamente nos meses de junho a outubro. Ou seja, existe situação de conforto dentro das edificações em todos os meses, à exceção de junho a outubro. Situação de conforto no que respeita à umidade, bem entendido. Os gráficos abaixo mostram o da esquerda, a classificação que obteria, caso conseguisse passar em todos os critérios, passiva-alvo, e o da direita é o gráfico que costuma ser utilizado nos estudos passiva-alvo, nos estudos académicos, com a dita mancha de conforto, e a mancha de um pouco menos de conforto, e aquela linha à vermelho representa os 12 gramas por quilo, que são o limite. E nós vemos que há ali, há alguns meses, aqueles asteriscos representam o posicionamento dos resultados, segundo o binómio de temperatura e umidade. E vemos que há ali 5 meses que efetivamente estão para além dos 12 gramas por quilo, e estão fora da zona de mais conforto. Ora bem, isto para cumprir todos os critérios, passiva-alvo, além dos outros critérios que teria que cumprir, nós temos que ter, preferencialmente, todos aqueles asteriscos abaixo da linha à vermelho. E dentro, naturalmente, dentro daquela zona de maior conforto. Aqui vê-se, já em ponto grande, aqui os mesmos gráficos em ponto grande, no que respeita, estes são gráficos que, ao fim e ao cabo, ilustram os resultados no que diz respeito a rácios de umidade no interior, são gráficos que eu desenvolvi, e que vão buscar valores dentro do PECADIS de cálculo, e uns que já existem e são calculados no PHPP, e outros que eu tive que calcular e introduzir para mostrar os seus resultados. E consegui-se perceber de que forma é que estes valores de temperatura e umidade dentro da edificação, como é que eles se relacionam com os resultados que se obtêm do exterior da edificação. E, tendo em conta isto, foram estudadas as medidas de melhoria para as diferentes localizações. Eu vou mostrar aqui só para o caso da Horta. E no caso concreto da Horta, analisadas as diversas possibilidades de intervenção no edifício sem intervir na arquitetura. Houve a possibilidade de intervir aqui no isolamento ético, porque foi possível reduzir a espessura do isolamento, porque a que estava prevista era para uma outra localização. Mostrou-se necessário prever um arrefecimento ativo com recurso a um ar-condicionado de baixa potência de arrefecimento e pequeno caudal de insuflação de área. É um único aparelho na sala de 9.000 BTUs, que é uma capacidade máxima de arrefecimento muito baixa. É possível para satisfazer as necessidades de arrefecimento que surgem quando ocorrem aqueles picos de sobreaquecimento no verão. Mas é necessário, é inevitável, e não há outra forma a contornar, é inevitável uma unidade de desumidificação para conseguir resolver o problema da umidade dentro das edificações. E recorrer-se a uma ventilação adicional automática, controlada por diferença de umidade, e uma taxa adicional de renovação de ar de 0,15 V por hora. O que permite uma melhoria substancial do conforto higrotérmico e atingir-se pelo menos 22 graus de temperatura do ar interior e a redução da umidade relativa. Isto é, com estas medidas, nós em vez de termos entre 20 e 25 graus, nós temos entre 22 e 25 graus, durante todo o ano. E, naturalmente, evitar-se a ventilação natural noturna, por forma a evitar-se a entrada no edifício de ar com elevada umidade relativa. Passa todos os critérios passivos. E, nos resultados mais detalhados, a nível mensal, vemos que já não há manchas vermelhas, passam todos os critérios. E mesmo naquele gráfico aqui em baixo, vemos que está dentro de... dentro do... não vai para além dos 12 gramas por quilo, e está dentro da zona de maior conforto. Está ali um asterisco que parece que está do lado de fora, mas isso corresponde a arredondamentos de representação gráfica. Os outros gráficos... Eu não detalhei estes gráficos, não vou agora falar dele também, mas fazendo uma análise um pouco mais detalhada, é perceber por que razão... se o facto de nós termos uma pressão de vapor no exterior de edificação, superior à do interior de edificação, se isto envolve algum tipo de problema. Usando esta solução técnica, que nós aqui prevemos com o ETIX, em que, cumprindo-se todas as normas construtivas que são previstas no conceito passiva-ausa, nós não temos problema nenhum de condensações dentro dos elementos construtivos. Nenhum. Porque, inclusive, o próprio revestimento do ETIX tem um SD suficiente para funcionar de barreira e evitar que aquela umidade que está no ar ambiente exterior às edificações acabe por entrar nas edificações. Esta análise foi feita com um modelo estático, não me vou detalhar sobre isto, naturalmente, feita com modelos mais... modelos dinâmicos, que poderá ter resultados, obviamente, mais rigorosos, mas ali naquela barra ali em cima tem verde e cor de laranja, nós vemos mancha a cor de laranja é quando ocorrem situações em que a pressão de vapor no exterior é superior à pressão de vapor no interior. Ou seja, é quando existe, efetivamente, uma situação que pode ser penalizada ou crítica para com a construção. nos outros meses não temos problemas, até porque, como estamos a trabalhar com temperaturas mais elevadas, seguindo os critérios passivos, estamos a trabalhar com temperaturas no interior da edificação mais elevadas, nós também estamos com pressões de vapor no interior mais elevadas, o que acaba por conseguir compensar nos demais meses do verão. E, indo especificamente para os resultados do balanço energético nas três localizações dos Açores, porque aquilo que eu estive a detalhar foi o caso da Horta, mas se nós formos ver para as diferentes localizações nos Açores, vemos que os resultados são todos bons, todos cumprem com a mesma medida de melhoria, são cumpridos todos os critérios passivos. As principais conclusões. Bem, a primeira conclusão é que, das três localidades açorianas estudadas, aliás, inclusive, comparando com as demais dezoito localizações, uma no Funchal e as dezessete no continente, a Horta apresenta os resultados mais gravosos no balanço energético, neste particular da umidade. Porque, em termos de necessidades de aquecimento, obviamente, Bragança é muito mais exigente, naturalmente. A ventilação natural é útil em determinadas circunstâncias, não o é, no caso, destes climas mais úmidos e temperados. A recuperação entálpica nas edificações localizadas em climas temperados e úmidos, como é o caso do açorian, não representa nenhuma mais-valia, porque ele é temperado, porque se ele fosse muito quente, aí já seria um caso diferente. As condições climáticas são relevantes no balanço energético. Isto significa que, quando o projeto de arquitetura está na fase de concepção, devemos ter especial atenção às características climáticas e não considerarmos somente a exposição solar e outros critérios, mas temos que também ter a intenção a temperatura e a umidade e como é que o par temperatura e a umidade vai ocorrendo ao longo do ano. E, por último, para não me alongar mais, não obstante as limitações do estudo, a solução técnica com as medidas de melhoria preconizadas e a aplicação do padrão Passivause, ensaiado por este caso de estudo de referência, que não está otimizado para os Açores, porque se ele arquitetonicamente fosse otimizado pelos Açores, teríamos resultados naturalmente muito melhores no balanço energético. Mas, mesmo assim, nós conseguimos chegar à conclusão que a aplicação do conceito Passivause, do padrão Passivause, é adequada ao clima temperado e úmido dos Açores, salvaguardando o conforto higrotérmico dos utilizadores e prevenindo danos da origem higrotérmica nas componentes do edifício, isto é, protegendo o edifício de patologias que poderiam ocorrer de origem higrotérmica e demonstrando assim a aplicabilidade do conceito Passivause neste clima. E muito obrigado por concluída a minha apresentação. Muito obrigado, mais um vez.